Neste vídeo você vai aprender como praticar a recepção em movimento. Este exercício tem de ser feito com mais dois parceiros de jogo. Também é preciso seguir essas duas etapas nesta série. Movimentação e posicionamento, seguidos de orientação e ataque. Primeiramente, movimentação e posicionamento. Posicione-se a 6 metros da rede, no centro da quadra. Um parceiro assume o posto de levantador na sua quadra, na posição 2,5. O outro assume o posto de sacador em qualquer lugar atrás da linha de fundo do outro lado. Ele pode fazer o saque de onde quiser. Corra ou dê passos laterais até o ponto presumido da queda da bola. Quando ela estiver prestes a cair, você já tem de estar na posição de recepção. Em seguida, orientação e ataque. Antes de fazer a recepção, oriente seu corpo em direção ao levantador para fazer o passe por cima ou por baixo. Ele tem de pegar a bola sem que tenha de se mover muito. Faça uma série de 4 saques. O sacador tem de mirar sucessivamente as áreas à direita, à esquerda, à frente e ao fundo da quadra. Faça outra série depois com saques em áreas aleatórias da quadra de recepção. Agora é com você! Abertura 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 Abertura